Mais uma vez o PSD vem à Assembleia da República procurar branquear as consequências das suas opções políticas, mas as pessoas não estão esquecidas e têm bem presentes aquilo que foram as consequências e aquilo que foram as vossas opções políticas quando foram governo. E não vale a pena vir com a retórica do memorando de atendimento, porque os senhores assinaram, subscreveram e não só o implementaram, como ainda foram mais lãos, degradando ainda mais as condições de vida dos trabalhadores e do povo. Mas nós não deixamos esquecer isso que os senhores querem apagar e barrer para debaixo do tapete. Na Administração Pública cortaram os salários, tiraram os esfriados para o conjunto dos trabalhadores, queriam tirar o subsídio de férias e o subsídio de Natal, não fosse a nossa Constituição, e bem o impedir. Na Educação foi o encerramento de escolas, o aumento do número de alunos por turma, o tempo de serviço dos professores, Senhora Presidente, permita-me a expressão, mas é preciso ter uma grandessíssima lata para vir aqui fazer a intervenção que fez quando há quatro anos atrás, pela mão do PSD que deu a mão ao PS, impediram que o tempo de o serviço fosse contabilizado. Esta é que é a verdade. Os senhores, quando veio o Primeiro Ministro na altura, António Costa dizer com aquele ensaio de que se iria admitir, foram os senhores que traíram os professores. Sim, traíram os professores. Os senhores, é esse o vosso negado. O PSD e do CDS nas finanças, encerramento de repartições de finanças no CTT. Então, mas quem é que teve a responsabilidade da degradação do serviço postal? Foi na sequência da privatização que levou à extinção, ao encerramento de estações e de postos do CTT e que hoje está a vir dois resultados. E é bom que se diga também que o próprio Partido Socialista teve a oportunidade de reverter e não quis. Estão a ver, senhores deputados, do Partido Socialista porque é que o PS, há determinadas opções políticas que escolhe o lado do PSD, da Iniciativa Liberal e do Chega. É nestes aspectos concretos. Mas, senhoras e senhores deputados, neste debate também não vale a pena vir à Iniciativa Liberal e o Chega vir aqui chorar lágrimas com codilos, quando muitos dos seus dirigentes, quer da Iniciativa Liberal, quer do Chega, estavam no PSD e no CDS e foram coniventes com todas estas opções políticas que resultaram em empobrecimento e em degradação das condições de vida dos trabalhadores. Senhoras e senhores deputados, aquilo que marcou a diferença, em 2015 e que continua a incomodar muitos nesta Assembleia da República, não foi o Partido Socialista. Aquilo que marcou a diferença foi a força e a influência do PCP, porque foi isso que permitiu melhorar as condições de vida das pessoas e as pessoas também têm a isso presente. A maioria absoluta do PS, não tendo mais nada para se poder valorizar da sua governação, vão pescar as medidas positivas que só foram aprovadas por insistência e persistência do PCP, porque pelo PS sozinho nunca as implementaram e não tinham nenhuma vontade de o fazer. Foram obrigados por força das circunstâncias. Foram os manuais escolares, sim, gratuitos, para a escolaridade obrigatória. Foi a redução de 40 euros do valor do passe e a integração dos diversos modos de transporte, possibilitou a muitas e muitas famílias uma grande poupança e terem mais salário ao fim do mês. Foi também o aumento extraordinário das pensões. Foi todos os aspectos que permitiu, de facto, avanços. E aquilo que está em causa neste momento é, de facto, uma opção entre a política direita, do qual o PS é protagonista, o PSD, a Iniciativa Liberal e o Chega, e, de facto, a necessidade de uma política alternativa, e é isso que nós aqui colocamos, é a hora de facto mudar de política. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada, mas já não pode continuar. Sra. Presidente, é telegráfico. Conclua rapidamente. Faça o favor. Só concluir a minha ideia, se me permite. Estava dizendo, Sra. Presidente, que aquilo de facto que é necessário é a hora de mudar de política. E aquilo que marca a diferença e que as pessoas sabem é que quanto mais força tiver o PCP e a CDU, melhor são as suas famílias hoje em dia.